Não fui, não fui, geração, é uma geração de 1997, 97 eu já estava na fase trabalhando, então assim, mas eu lembro que foi uma fase que a criançada colecionou muito o Tazo, então assim, eu sei falar pouco sobre ele, desses efeitos 3D, e eu só lembro que a criançada comeu uma chique pra caramba só pra ganhar esses Tazinhos aqui, então foi uma promoção que marcou uma geração, tá aqui, vamos ver se ainda está funcionando, não sei, vamos ver, não está funcionando mais o gatilho, mas quem quer recordar que você coloca os cartuchos, os Tavos, eu não consigo nem tirar, e tem a promoção do Susto Parts, né, foram sete, né, sete, dedos diferentes, olho, nariz, orelha, dedo, dedo do pé, cérebro e língua, não sei se vocês lembram, é bem nujentinho, gosmentinho, um pedacinho do cérebro, a orelha, a orelha ficou muito legal, ela é molenga, nossa, é uma gastura de pegar isso, esse aqui é o dedo e o cérebro, já mostrei, e outro pedaço do cérebro, são brinquedos que marcaram uma geração, né, então vale a pena a gente guardar no acervo pra estar compartilhando com todos vocês, um grande abraço da Ana. Tchau, 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 tchau.